Alô moçada, eu tô chegando aqui agora Que bem-vindo lá de fora, que não posso demorar Eu sou caboclo, sou mineiro impertinente O meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho do próprio Parada Dura Que só anda em noite escura, é nosso duro de ruê E agora meia gente abre arma, vou fazer chuva de bala E meia cruza vai morrer É diferente, meu irmão Aonde eu passo que só vejo a união Juro que não machu o pão, minha orelha logo esquenta Aí eu boto meu trinta pra estourar E que no todo tomaram uma pinguinha com pimenta Se por acaso tem recurso a de beber o sangue Começa a beber, já dominei sua brincadeira